Neste vídeo, nós vamos falar de frações e de como usar frações para representar coisas da vida real. Reparem, temos aqui esta situação. Dizem-nos que na equipa de mergulho tubarões, há 3 mergulhadores no terceiro ano, havendo um total de 8 mergulhadores na equipa. Então, se há um total de 8 mergulhadores na equipa, nós vamos começar por representar aqui esses mergulhadores. Vamos supor que isto aqui é um mergulhador. Bem, isto não é muito bem, não está bem desenhado, mas pronto, parece que há alguém que vai aqui a mergulhar. Então, temos aqui um mergulhador, outro mergulhador, outro, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, temos aqui os nossos 8 mergulhadores. Então, se estivéssemos a falar de um oitavo, estaríamos a falar só de um mergulhador. Quando nós pensamos num só mergulhador, vamos considerar que era só um mergulhador destes 8, nós dizemos que temos um oitavo. Vou escrever aqui, um oitavo. Um oitavo dos mergulhadores. Isso é só um mergulhador, que também podemos escrever como uma fração. Nós podemos escrever assim, um oitavo. E representa exatamente a mesma coisa. Representa uma certa proporção de mergulhadores. Neste caso, um em oito. Mas eles dizem-nos que há 3 mergulhadores no terceiro ano. E perguntam-nos qual é que é a fração de mergulhadores da equipa tubarões que está no terceiro ano. Então, se estão 3 mergulhadores no terceiro ano, que proporção de mergulhadores é que está no terceiro ano? Estão 3 oitavos. Nós podemos escrever isso de duas formas. Mais uma vez, podemos escrever por extenso. Podemos escrever assim. 3 oitavos. Podemos escrever assim. Ou podemos escrever com uma fração. 3 oitavos. Oitavos. Esta é a proporção de mergulhadores que está no terceiro ano, entre todos os mergulhadores na equipa. Muito bem. Vamos fazer mais um exemplo. Aqui dizem-nos que o Jorge dividiu o seu barro em 4 partes iguais. Em 4 partes iguais. E fez animais de barro usando 3 das partes. Portanto, ele usou 3 das partes. E perguntam-nos qual a fração de barro que o Jorge usou para fazer os animais de barro. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Que fração é esta? Muito bem. Vamos então fazer juntos. Ele tinha um pedaço de barro. Vamos supor que este aqui é o pedaço de barro do Jorge. E depois, ele dividiu este pedaço de barro em 4 partes iguais. Vamos dividir isto aqui em 4 partes iguais. Temos aqui 1, 2, 3, 4. Vamos supor que isto aqui está dividido de forma exata. Ou seja, que aqui existe tanto barro quanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Então, mas ele usou 3 das partes. Então, vamos supor que ele usou aqui esta parte. Depois, usou também esta parte. E usou também esta parte. Ele usou 3 das partes. Vamos supor que desta parte ele fez um animal. Desta parte ele fez outro animal. E desta parte aqui ele fez outro animal. Então, se nós estivermos a falar só de uma destas partes, nós dizemos que temos que fração? Temos uma parte em 4. Ou seja, nós dizemos que temos 1 quarto. Vou escrever aqui. 1 quarto. Que também podemos representar como uma fração. 1 quarto. Quer dizer exatamente a mesma coisa. Aqui está escrito por extenso. Aqui está escrito na forma de fração. Isto representa uma parte de uma certa unidade que foi dividida em 4 partes iguais. Se, por outro lado, nós estivermos a falar nesta parte aqui e também nesta parte aqui e nesta parte aqui e nesta parte aqui, nós estamos a falar nas 4 partes. Ou seja, 4 partes de uma unidade que foi dividida em 4 partes. Ou seja, neste caso, nós dizemos que temos 4 quartos. Vou escrever aqui. 4 quartos. Que também podemos escrever como uma fração. 4 quartos. É exatamente a mesma coisa. Bem, mas o que nos dizem é que ele usou 3 das partes. Estas 3 partes. Então, neste caso, qual é que é a fração de partes que ele usou? Ele usou 3 quartos. Vou escrever aqui. 3 quartos. Esta aqui é a nossa resposta a esta pergunta. 3 quartos. Que nós podemos escrever por extenso ou também podemos escrever como uma fração. 3 quartos. Ele usou 1 parte, 2 partes, 3 partes destas 4 partes. Usou 3 quartos do barro.